Fala, gente linda! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Carolzinha, Carol Pagum. Tô com vocês aqui na Sintonia 102.7 Capital FM, de segunda a sexta, da uma até as quatro da tarde, com o nosso Conexão. É isso mesmo, a gente se conecta através da Sintonia da Azulzinha, a potência, minha gente. Orgulho de fazer parte da família Capital FM. É pra você que a gente faz.